As diversas bibliotecas escolares espalhadas por todas as escolas do país têm como objetivo a promoção da leitura, o apoio curricular, a educação para a informação e a organização de atividades culturais e pedagógicas. No edifício da Escola Secundária de Barcelinos, encontra-se a Biblioteca Escolar António Ferraz, que conserva mais de nove. Mil livros e diversos outros recursos ligados ao conhecimento e que são de extrema importância. Tudo neste espaço é fascinante, portanto venha connosco nesta visita guiada. Logo à entrada encontra-se a Área de Acolhimento, um espaço destinado a receber os utilizadores de maneira confortável e convidativa. Esta área foi concebida para oferecer uma primeira impressão positiva e facilitar a orientação daqueles que vêm à biblioteca. É neste espaço que se encontra a assistente operacional que presta toda a ajuda necessária. Temos ao dispor de toda a comunidade escolar áreas de leitura e estudo, espaços estrategicamente projetados para atender às diversas necessidades e preferências dos utilizadores. Há também espaço para atividades lúdicas com jogos educativos. Os jogos de tabuleiro, como o xadrez, são muito procurados pelos alunos. Contudo, a nossa biblioteca vai além do espaço físico. Há também um espaço virtual que disponibiliza jogos educativos e outros recursos de apoio ao estudo. Ao percorrer as estantes desta biblioteca, somos recebidos por uma panóplia de documentos organizados de acordo com a classificação décima universal, ou seja, por assunto. Um número associado à cota de cada livro permite ao leitor uma maior facilidade de acesso e de seleção das obras pretendidas. São, ainda, disponibilizados CD e DVD que constituem um centro de entretenimento e informação, proporcionando uma variedade de recursos audiovisuais para atender aos interesses e necessidades dos utilizadores da biblioteca. Perto da área dos audiovisuais, encontramos diversos dicionários de diferentes idiomas que visam apoiar os alunos. Para terminar, deparamos-nos com a área de leitura informal, que disponibiliza revistas e jornais. Um espaço dedicado à leitura e consulta de publicações periódicas impressas atualizadas regularmente. Esta visita levou-nos por corredores de histórias e saberes, revelando zonas distintas e funcionais. Para concluir, é importante reforçar que a Biblioteca Escolar António Ferraz é muito mais do que um espaço físico, já que proporciona atividades e momentos inesquecíveis a toda a comunidade da Escola Secundária de Barcelinhos. Legenda Adriana Zanotto